Estamos aqui em Campina Grande, estou aqui com Fernanda. Fernanda, você de onde? Sou de São João do Caribe e moro aqui há dois meses. Você prefere um relacionamento com uma pessoa fiel, porém pobre, ou um milionário infiel que te bate de tudo? Fiel ou pobre. No primeiro encontro, se ele pedir para dividir a conta, haverá um próximo encontro? Sim, com certeza, devemos dividir a conta juntos. Você prefere um feio rico ou um pobre lindo? Um pobre lindo. Se você pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria essa pessoa e por quê? Minha mãe, porque ela tem muita paciência. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma viagem no tempo, para qual período da sua vida você gostaria de voltar? Gostaria de voltar a um período que eu errei muito sobre minha vida. Queria muito consertar esse mês. Qual é o conselho que você daria a uma pessoa mais jovem que você? Não casem de primeira. Conheçam bem a pessoa. Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde você iria? Paris. Por que Paris? Por conta da Torre Eiffel. Qual música que melhor descreve a sua vida? Essa da Torre Eiffel. Viajar. Se pudesse escolher um super poder, qual seria esse poder e como usaria esse poder no seu dia a dia? Muito bom. Eu já uso. É ficar invisível sempre na sociedade. Se pudesse ter um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou nova, o que você escolheria para esse jantar e o que conversaria com a pessoa? Meu ex-marido. Estou para a gente voltar. Você aceitaria assistir um filme para toda a sua família, mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Nunca. Não posso. E por um milhão de reais? Piorou. Não vale. Deus me livre que eles assistam. A autorista que está chegando hoje, a Capinha Grande, o que você falaria para eles? Venham sempre, viu? A cidade precisa de mais turistas. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Jair, o seu Jui. Vem comigo. Vem. Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Vem comigo. Vem.